Lido por Agda Di Siopo, em novembro de 2009. Outro poema, Cismar. Fala-me, anjo de luz, és glorioso, há a minha vista na janela à noite, como o divino alado mensageiro ao ebrioso olhar dos frouxos olhos do homem que se ajoelha para vê-lo, quando resvala em preguiçosas nuvens ou navega no seio do ar da noite. Romel. Ai, quando de noite sozinha há a janela, com a face na mão eu te vejo ao luar, porque suspirando tu sonhas, donzela, a noite vai bela e a vista desmaia ao longe na praia do mar. Por quem essa lágrima orvalha-te os dedos, como a água da chuva e cheiroso jasmim? Na cisma que anjinho te conta segredos, que pálidos medos, suave morena, acaso tens pena de mim? Donzela sombria, na brisa não sentes a dor que o suspiro em meus lábios tremeu? E a noite que inspira no seio dos entes os sonhos ardentes, não diste que a voz que fala-te a sós? Sou eu? Acorda! Não durmas da cisma do véu. Amemos, vivamos, que amor é sonhar. Um beijo, donzela, não ouves, no céu, a brisa gemeu. As vagas murmuram, as folhas sussurram. Amar.